Foi neste ponto que João Evangelista Batista Dias, de 60 anos, se afogou. Ele trabalhava como caseiro em uma casa, próximo à usina do Gafanhoto. Ele morava lá, já era conhecido de todos lá, e a proprietária estava junto dele no momento que ele entrou na água e se afogou. Uma testemunha contou para o corpo de bombeiros que o homem entrou na água no fim da tarde desse domingo. Ele nadou um pouco e logo depois se afogou. Segundo os bombeiros, o homem foi levado pela correnteza. Ele teve um ponto lá que ele conseguiu andar, tem até uma filmagem da proprietária, ele andando, dava pé, a altura da água não estava cobrindo ele. Mas em algum lugar lá, ou ele pisou numa pedra ou ele escorregou no barranco, onde no meio do rio a correnteza é forte. Foi o que deve ter causado o desequilíbrio dele. Os bombeiros utilizaram duas técnicas para conseguir localizar o corpo. A equipe que estava de plantão deslocou até lá assim que foi acionado. E foi a atividade que foi realizada foi de mergulho livre, sem utilização de cilindro, porque havia ainda, ele tinha acabado de afogar. E aí fazendo dessa maneira, uma profundidade de 4 metros, dá para fazer esse mergulho livre. Como não obteve êxito, a gente deslocou já com a intenção de fazer o mergulho com o cilindro, tudo equipado. Os bombeiros se reforçam, alerta para os banhistas. Lá tem duas razões de a gente ficar atento. A primeira é que a gente está nesse momento de chuva. Abaixou muito, mas ainda está um pouco acima do normal do rio. E tem a questão da usina que também abre as comportas. Então tem aviso para todo lado. Caso abra a comporta, vai ser avisado pela sirene três vezes para o pessoal já evadir do local. Obrigado.